Boa noite. Boa noite. O nível do Guaíba diminui na capital gaúcha? Pela primeira vez, em mais de duas semanas, a gente consegue chegar até o coração da capital gaúcha, até o mercado público, caminhando, sem precisar de barco. Difícil, lento e com muito esforço, o recomeço dos moradores do Sarandi com o alagamento que persiste no bairro de Porto Alegre. O centro histórico da cidade revela toneladas de lixo e entulho. Dois terços dos estudantes retomam as aulas no Estado. Comércio e indústria contabilizam as perdas. E o Sul aguarda com aflição a piora da enchente da Lagoa dos Patos por causa da água do Guaíba. Líderes mundiais reagem à morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, na queda de um helicóptero. O Jornal Nacional está começando. O Jornal Nacional está começando.